Saudade do meu desejo, tô com saudade do peixe do mel Do seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso, passear com o seu céu É tão difícil ficar sem você, o seu amor é gostoso demais Seu beijo me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamentos viajam e vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim, me endorce, o que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você, o seu amor é gostoso demais Seu beijo me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz Estou com saudade do meu desejo, tô com saudade do peixe do mel O seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso, passear com o seu céu É tão difícil ficar sem você, o seu amor é gostoso demais Seu beijo me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz Os pensamentos, pensamentos viajam e vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim, me endorce, o que é que eu posso fazer? É tão difícil, bora sério, TV Vila Rica Ronda, com certeza estará na minha transmissão, na minha live particular Dando aquela cobertura maravilhosa Novamente, Dó Maior Ronda de noite, eu rondo a cidade A te procurar, sem encontrar No meio de olhares espinhos, em todos os bares, você não está Volto pra casa batida, desencantada da vida Sonho, alegria me dá, nele você está Ah, se eu tivesse, quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desisto, dessa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Vou pra te buscar, desde encontrar Bebendo, com outras mulheres Rolando nadinhos, jogando bilhar E desse dia, então Vai dar, na primeira edição Cenas de sangue no bar Na Avenida Grande Circular Manaus, Amazonas, Zona Leste De noite, eu rondo a cidade A te procurar, sem encontrar No meio de olhares espinhos, em todos os bares, você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida Alegria me dá, nele você está Ah, se eu tivesse, quem bem me quisesse Esse alguém me diria Não desisto, dessa busca inútil Eu não desistia Porém, porém Com perfeita paciência Eu volto a te buscar E te encontrar Bebendo, com outras mulheres Rolando nadinhos, áudios, jogando bilhar E desse dia, então Vai dar, na primeira Senar de sangue no bar Pra lá, Latel Esse daí, arrochado Rapaz, quando eu vi esse maestro Eu disse, não, não acredito, não Esse sim Eu quero trombone, trombone, trombone Porão, 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 porão Trombone É ao vivo Trombone Bem feio, bem feio mesmo Trompete Assim mesmo Depois tu faz, tá? Sempre que te pergunto E quando não respondes Sempre me respondes Que sais, que sais, que sais E esse passar os dias E te ouro Desesperando E tu, o contestando Que sais, que sais, que sais Se está perdendo o tempo Se está perdendo o tempo Pensando Pensando Por nada mais que fora Até quando E assim passaram E assim passaram os dias E te ouro Desesperando E tu, o conto Agora eu quero trombone Sai Bem feião, bem feião Sempre que te pergunto De quando não respondes E sempre me respondes Que sais, que sais, que sais Que sais, que sais, que sais Se estás perdendo o tempo Vou tomar água, tá bom, Teu? Água Água